Vamos lá, vamos lá, fazer o alinhamento do Head Mounted Display do UF16. Primeiro você tem que ver se você está com o Head Mounted Display ou HMD instalado no seu capacete. Para isso, porque às vezes você pode estar usando um óculos de visão noturno num dia ensolarado como esse aqui em Dubai. Então vamos lá, para ver se você está com o Head Mounted Display instalado, procure esse knob aqui do lado esquerdo embaixo, o Symbolo de INT, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta para cima e dá uma olhada para o lado. Não apareceu nada, significa que você não está com o Head Mounted Display instalado, você está instalado o óculos de visão noturna. Para você trocar, você tem que pedir para a equipe de solo, clique em colchetes, seleciona a opção Ground Crew, seleciona a opção Change Helmet Mounted Device, escolhe Setup JHMCS. E a equipe de solo vai trocar o capacete para a gente. Super rápido, vamos ver se está instalado. Olha aqui, botão aqui do lado esquerdo embaixo, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta para cima e a gente vai ver que apareceu. Agora a gente inicia o processo de alinhamento. Como faz isso? Aqui nesses painéis frontais, então a gente vai clicar em List, vai selecionar a opção Miscellaneous, 0, vai selecionar a opção HMCS, que é o botão R de Recall. Nessa página, a gente vai clicar aqui no... Ah, esqueci o nome desse botãozinho, duro, Doppler, sei lá. Beleza, a gente vai fazer empurrar ele para a direita. Então clica em Sec. Beleza, entramos em Course. Primeiro então a gente vai fazer Course, alinhamento e rolamento do Head Mounted Display. Então a gente vai agora clicar em M-Sec. E vamos fazer o alinhamento. Para alinhar, eu tenho que colocar a cruz do meu Head Mounted Display, olhando bem no centro da cruz do meu Head Upload Display. Então, mexe a sua cabeça e agora você vai clicar no botão Enable Switch Depress. Durante 5 segundos, quando estiver bem alinhado aqui em cima. Então, mexe a cabeça, segura durante 5 segundos e... Ok. Agora você vai clicar em M-S-C-L, esse botão com a letra M. Vai clicar em M de novo. Agora você vai fazer o alinhamento dessas duas cruzes. A cruz de cima tem que alinhar com a cruz central. Para mexer o cursor, você usa RDR Cursor Horizontal Axis e RDR Cursor Vertical Axis. Isso aí está no controle de Axis do seu menu lá de controles. Então, vamos lá. Coloca a cruz de cima, alinhado com a cruz ali atrás. Colocou. Clique em M. Mais uma vez, mudou para Roll Automático. Clique em M de novo e... Se ele estiver tortinho, é só você empurrar com o RDR Cursor para a direita e para a esquerda. Alinhou. Está bem alinhadinho. Clique em M. Pronto. Para sair desse menu, clique em Return. E o seu Head Mounted Display do F16 já está alinhado. Vamos dizer que você alinhou meio tortinho, né? Vamos lá de novo. List, 0, R. O botãozinho aqui da frente clica para a direita. Você vai clicar na letra M. E agora você vai fazer meio tortinho. Seguro o botão Enable Switch Depress. Durante 5 segundos. Vamos lá. Ok. Clique em M. Clique em M de novo. E você está vendo que essas duas cruzes saíram meio tortinhas? Então, aí é só você... Não tem problema. Só vem a cruz superior. Alinhar com o meio da cruz do Head Mounted Display. O máximo que você conseguir. Mais próximo aí. Clica no botão M Cell. Clica no botão M Cell de novo. Alinha Roll. M Cell. Pronto. Sai do menu Return. E você já está com o seu Head Mounted Display do F16 alinhado. Agora é só você taxiar para a pista. E decolar. Muito simples, né? Super rapidinho. Sem nenhuma preocupação. Deixa o comentário aí o que você achou. Compartilhe com o amigo que também está tendo dificuldades de fazer o alinhamento. E... Vamos voar. Vamos voar. Obrigado por assistir.